Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou a Dani, para quem não me conhece, moro na Califórnia E olha, eu estou num lugar muito lindo e é aqui que eu vou fazer o vídeo de hoje para vocês Dá uma olhada nesse lugar, é um dos meus cantinhos preferidos aqui em São Diego, sério, vocês vão se apaixonar, sério E logo logo eu vou parar aqui e a gente vai conversar mais sobre os trabalhos que dão visto de trabalho aqui para os Estados Unidos Quais são esses trabalhos? Tem muito trabalho que eu acredito que você não sabia, então chega mais no meu vídeo que eu já te conto Olha esse lugar aqui Esse lugar lindo aqui, gente, é a Ilha do Coronado, eu estou num cantinho da ilha que eu acho que eu nunca mostrei para vocês Já mostrei algumas partes de Coronado aqui no canal, mas esse cantinho da ilha, eu acho que eu ainda não mostrei para vocês Tem umas pedrinhas, deixa eu ver, tá vendo? Ó, umas pedras aqui Se vocês forem ver, vou mostrar para vocês daqui a pouquinho como é que fica a praia, acho que dá para ver por aqui Olha, eu estou bem na Bay, ó, São Diego está lá no fundo E é aqui que eu gosto de ficar, acho que é assim na areia mesmo, ó, jogada Eu gosto desses cantinhos da Califórnia, muito, muito Se eu puder, vou mostrar mais lugares ainda para vocês, viu? Eu gosto bastante Mas vamos conversar? Vamos conversar sobre o assunto de hoje? A gente vai ver se eu consigo deixar um pouquinho mais aqui a câmera Vamos conversar sobre o assunto de hoje? Então, gente, olha as palmeirinhas ali no fundo Então, gente, o assunto de hoje, vou direcionar a câmera aqui O assunto de hoje é para falar sobre a questão dos trabalhos que dão visto de trabalho aqui nos Estados Unidos Vocês estão me perguntando muito sobre os tipos de trabalho E aí eu fiz uma pesquisa para ver quais são os trabalhos que dão visto de trabalho aqui para os Estados Unidos Que são trabalhos não qualificados Porque eu falo muito de trabalhos por qualificação, que vocês já conhecem, né? Que são áreas bem conhecidas também Mas eu também gosto de trazer trabalhos sem qualificação e que também dão visto Porque lembra que vocês, acho que vocês ouvem falar muito sobre trabalhos aqui nos Estados Unidos Que as pessoas veem, ah, mas para trabalhar na construção a maioria trabalha ilegal É verdade, muita gente acaba trabalhando ilegalmente na construção Até porque vem aqui com visto de turismo, visto de estudante, por exemplo Precisa se manter e aí acaba trabalhando ilegalmente, né? Nesses trabalhos mais comuns Mas você sabia que trabalhadores da construção pode ter um visto de trabalho temporário aqui para os Estados Unidos também? Que eles concedem visto de trabalho temporário? Então, e não é só, gente, trabalhadores da construção não Não é só trabalhadores da construção não Tem outros trabalhos que também dão visto para trabalhar aqui nos Estados Unidos E que talvez você nem sabia Eu separei alguns deles, viu? E eu vou explicar tudinho para vocês Mas deixa eu fazer um resuminho, uma recapitulação rápida sobre o visto que eu estou falando Eu estou falando do visto H2B O visto H2B eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando sobre como que funciona o processo Mas vou resumir bem rapidinho para vocês entenderem É possível você tirar um visto de trabalho temporário aqui para os Estados Unidos Em trabalhos não qualificados Que muitas vezes não vão exigir de vocês inglês Não vão exigir ensino médio Não vão exigir nada, nenhum tipo de escolaridade Então esse visto ele é super comum, é mais comum do que a gente imagina Só que ele é pouco falado Muita gente não comenta sobre ele Até porque muitas pessoas não conhecem esse visto Então é mais comum as pessoas dizerem para vocês Ah, vem para cá que você vai trabalhar ilegalmente Na construção, na limpeza Ou em outros setores Mas também dá para conseguir esse tipo de trabalho Vindo completamente legal Claro que o caminho é um pouco mais difícil Por que o caminho é mais difícil? Porque você vai ter que achar o empregador E aí que mora a questão principal É achar o empregador Mas se eu disser para vocês que tem áreas que empregam com esse tipo de visto Quem sabe agora você dá um de ratinho de internet E vai procurar na internet Empresas aqui nos Estados Unidos nessas áreas E que pode, daqui a pouco você entra em contato E que pode ser um patrocinador de visto para você Vou esperar esse helicóptero passar Porque é barulhando Mas deixa eu puxar aqui Vou puxar aqui para vocês Que eu separei a lista A lista de trabalhos que eu encontrei Que dão visto de trabalho para vocês Foram várias áreas interessantes Áreas que talvez vocês nem sabiam Que davam visto de trabalho para cá, viu? Vou explicar Quais são essas áreas que eu encontrei Quais são essas profissões Essas funções que eu encontrei aqui nos Estados Unidos Cuidador de cavalos Bartender Atendente de eventos Atendentes recreativos de eventos Por exemplo, aqui tem eventos de carnaval também Em determinadas regiões Texas, New Orleans, por exemplo Porque eles contratam profissionais de fora Para poder ser atendente recreativo Atender as pessoas Então também tem essa função Instrutor de vôlei Instrutor de futebol Futebol mesmo Não estou falando de soccer não, gente Futebol Aliás, não estou falando de futebol americano não Estou falando de soccer mesmo Soccer que é o nosso futebol tradicional no Brasil Também tem, viu? Visto para esse tipo de treinador E também para assistente de treinador de futebol Também tem, viu? Tem também vagas Operador de máquinas de bordados Para quem é da área da costura Que vive me perguntando Se tem vagas nessa área Se eles dão visto para essa área O visto H2B pode ser uma opção também Porque eu encontrei vagas para Operador de máquinas de bordados Achei muito interessante Resolvi trazer para vocês aqui também Encontrei também vagas Para trabalhar com psicultura E aquicultura Ou seja, você trabalha na questão De nível de água Dos peixes A questão de Se tem Se a água está poluída ou não A questão da qualidade da água Encontrei também funções Para essa área, viu? Falei de cuidadores de idosos? Não, não falei, né? Cuidadores de idosos Que também me perguntam bastante Também oferecem visto H2B E tem vagas também, viu gente? Cozinheiros Cozinheiros em hotéis Ou em restaurantes Recepcionista para hotéis Ou restaurantes Eletricista Eu também encontrei vagas Para H2B, viu? Lavadores de prato Atendentes de spa Também encontrei vagas Para H2B Salva-vidas Acredite se quiser Também tem vagas Para salva-vidas Aqui nos Estados Unidos Para visto H2B, viu? Trabalhadores na construção Que eu já tinha falado Para vocês Que também tem vagas aqui Massoterapeutas Eu também encontrei Empresas que contratam Massoterapeutas Com H2B Gerente de lojas Também Eu encontrei vagas Manicures E assistentes De cabeleireiros E cabeleireiros Também com H2B Encontrei vagas Assim Vamos deixar bem claro Sobre a questão das vagas Viu? Bem claro mesmo Porque às vezes causa um pouco de confusão Para as pessoas Sobre que essas vagas Que nem agora Que a gente está passando Por essa crise toda Como é que funciona Agora Não é o momento De você conseguir Um visto de trabalho H2B Porque muitos trabalhos Estão suspensos Muitos trabalhos Agora estão retornando Aos poucos Então vai ter muita dificuldade De você conseguir encontrar Um empregador Que gera emprego Para você Mas eu vou colocar Na descrição Ou melhor Nos comentários do vídeo No comentário em destaque Eu vou colocar Algumas empresas Que eu encontrei O contato delas Que eu encontrei Que elas já deram visto H2B Daqui a pouco Você pode salvar Esses contatos Para um contato próximo Para 2021 Quando as coisas Começarem a melhorar Nesse setor também Daqui a pouco Se prepara no seu inglês Tem aí Mais seis meses De 2020 Prepara Deixe o seu inglês Afiadinho Para vir com tudo Em 2021 Eu acho bem importante Vocês se prepararem E ter alguns contatos Faz a diferença Eu vou deixar Alguns contatos Então aqui Nos comentários Do vídeo Em destaque Você só rola o vídeo Vai nos comentários Vai estar em destaque Para vocês E eu acredito Que eu já vou conseguir Ajudar muitos de vocês Que estão procurando Uma oportunidade Aqui nos Estados Unidos Mas viu só que bacana Viu só Quantas oportunidades Tem aqui Que às vezes A gente nem sabia Quantas oportunidades Eles dão Para visto De trabalho temporário E que às vezes A gente nem tinha noção Que podia trabalhar aqui Com o visto certinho Legalizado Tudo bonitinho Através de um visto Ah Dani Mas esse visto Não é para sempre Não Ele não é para sempre Ele é um visto temporário O que acontece É que algumas pessoas Podem entrar com esse visto Por exemplo Aqui nos Estados Unidos E pode trocar de empresa Vamos supor Você é assistente De cabeleireiro Encontrou um salão Que te patrocinou O visto primeiramente Aí esse contrato Era de um ano Aí você Saiu daquela empresa Você pode procurar Uma outra empresa E ela só precisa Te contratar Não precisa entrar Com todo o processo Do visto Porque você Já tem um visto pálido Porque o visto H2B Ele pode ser usado Por no máximo Até 3 anos Então se você Sempre tiver um contrato Com a empresa certinho E renovar com a empresa Ou encontrar uma outra empresa Você pode continuar trabalhando Nos Estados Unidos Por até 3 anos Contrato de trabalho Gente Tudo certinho Tudo bonitinho Como manda a lei Viu Como manda a lei Inclusive você pode Trazer dependentes Seu cônjuge E seu filho Menor de 21 anos E eles vêm Com o visto H4 Que é o visto de dependente Eles não podem trabalhar Mas os filhos Podem estudar No período que você Estiver aqui trabalhando Enfim Eu achei bem legal Trazer isso pra vocês Porque muita gente Não sabia Muita gente Não tinha noção Que tinha tantos empregos Assim para visto de trabalho Aqui nos Estados Unidos Porque a gente Tá acostumado a ver isso Como Ah tá Tem esse tipo De trabalhos mais comuns As pessoas trabalham Ilegalmente É tipo Só ilegal Não Tem também vagas Para trabalhos Legais Para trabalhos De visto de trabalho Temporários Legais Nessas áreas Também Então ó Tem uma opção aí Daqui a pouco você tem Um conhecido na construção Daqui a pouco você tem Um conhecido em qualquer Uma área que você viu Que eu dei aqui de exemplo Por exemplo Você tem algum conhecido E você pode pedir Daqui a pouco pra ele Se ele não tem Se ele não tem interesse Em te contratar Se ele tiver interesse Em te contratar Ele só pega um advogado Entra com todos os trâmites No departamento de trabalho Americano E depois Entra com os trâmites No visto de trabalho Lembrando que o visto De trabalho temporário Você faz a entrevista No consulado No seu país de origem Viu? Mas é possível gente Viu só como tem oportunidades Que só a gente não sabe Muitas vezes a gente Não tem noção Né? Essa é a questão principal Muitas vezes a gente Não tem noção Que tem esses trabalhos E que tem um visto Específico pra isso E é por isso que eu gosto De fazer vídeos assim Pra explicar pra vocês Pra trazer alternativas Porque Eu sei que O mais difícil É conseguir o empregador Mas só de saber Que existem vistos E que eles empregam Esses tipos de profissionais Vocês já pelo menos Já criam mais uma esperança De ir atrás Gente Sejam ratinhos de internet Muita gente vai dizer pra vocês Que nada Não existe Nem tenta Nem vai atrás É aí que você tem que ir atrás Viu? É aí que você tem que ir atrás Pra mostrar pra essas pessoas Que você pode se encontrar Você sabe as opções que tem Vai atrás Entra em contato Dá uma pesquisada na internet De empresas que tem aqui Nesses ramos Entra em contato com eles Perguntar Não ofende Ir atrás Não ofende Não fica sempre achando Que só porque uma pessoa Diz Ah é muito difícil Difícil é Pra qualquer coisa Pra qualquer coisa É difícil Mas é possível Só pra vocês terem uma ideia Quem me segue lá no Instagram Eu tô fazendo entrevistas Com brasileiros Que conseguiram trabalho Aqui nos Estados Unidos Legalizado tudo certinho E uma das entrevistas Que eu quero fazer com vocês É justamente de visto de trabalho Pra uma pessoa Que conseguiu emprego aqui Pra ser técnico de vôleibon Imagina só E ele conseguiu Ou melhor Ela conseguiu E eu quero entrevistar Ela lá no meu Instagram Trazer essa live pra vocês E ela vai explicar Como é que foi todo esse processo Então quem não me segue No Instagram ainda A hora é agora Faz um Instagram Me segue lá Que eu tô dando várias dicas E trazendo várias pessoas Que já conseguiram Que já conseguiram Ter uma oportunidade Aqui nos Estados Unidos E que pode ser aí Um incentivo pra você também Existem muitas histórias De superação Então não vem dizer Que não dá Que é impossível Ah que é lorota Que é mimimi Não é não Só tem que ir atrás Tem que ter persistência Quem vai atrás Quem tem persistência Consegue e alcança Ah eu acho que vou ficar por aqui Pelo menos mais um pouquinho Olha que delícia Que lugar lindo né Mas gostaram do vídeo Se já gostaram do vídeo Já dá um tapa no like Já comenta aqui também Ativa também o sininho Pra não perder nenhuma notificação Dos vídeos novos Que chegam por aqui E por favor Comente aqui Se você gostou do vídeo Se você gosta desse tipo de conteúdo E me dê mais sugestões De conteúdos também É importante pra que eu consiga Continuar fazendo aí Conteúdos de qualidade Pra vocês Viu gente Muito obrigada Pela companhia de vocês Aqui no canal Mais uma vez Muito obrigada Compartilhe o vídeo aí E a gente se vê No próximo vídeo Aqui no canal Não esquece de me seguir No Instagram Tá rolando muita vaga Links de vagas Eu tô colocando lá também E entrevista também Com pessoas que conseguiram Então ó Me segue lá É arroba My World by Daniela Arroba My World by Daniela Essa palavrinha é difícil de falar Mas a gente consegue Beijo gente Até o próximo vídeo Tchau 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 Amém. Amém.